Alô, 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 fala comigo, alô, alô, te esquecer não consigo Sucesso meu patrão, os xerifes Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Liga ou não, me atende mais Chama eu só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo, alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, não vai doer, não vai não Alô, alô, desvalou meu coração Cocobongo, produções Sucesso Um abraço pro meu amigo Rodrigo Ferraz Estourado Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Liga ou não, me atende mais Chama eu só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo, alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, não vai doer, não vai não Alô, alô, diz o alô, meu coração Alô, 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 fala comigo, alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, não vai doer, não vai não Alô, alô, diz o alô, meu coração Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sucesso Os Jeripes O que que eu vou fazer se você for embora? Como vou contar para o meu coração Que bate toda hora te chamando Ele não aguenta a solidão Nessa hora não tem esse que não chora Quando vê alguém que ama dando fora Dói, 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 dói o coração Se eu pudesse voltar no passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Quando perde o amor da gente Fiquei chorando por você Sozinho, sem ninguém Quem ele está só Meu coração está só O que que eu vou fazer se você for embora? O que que eu vou fazer se você for embora? Quando vê alguém que ama dando fora Dói, 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 dói o coração Se eu pudesse voltar no passado Se eu pudesse voltar no passado Faria tudo diferente A gente só dá valor A gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sucesso, madrão! Os Xerifes! Acervo News.net Andei e meios, liguei Saudade não encontrei Na sua casa deixei meu coração Corri atrás, procurei Deus sabe o quanto eu busquei Te via nas melodias das canções No teu beijo tem veneno Eu vou me matar Eu vou me matar Seu corpo é atração Eu vou lutar Eu vou lutar Te implorar O seu carinho Eu vou comer na sua mão Adoro quando me chamar de amorzinho Você é o meu bebê Meu moranguinho Enquanto eu busquei Que brilha nas melodias das canções No teu beijo No teu beijo tem veneno Deixa pra lá Deixa pra lá Vem me amar Meu amorzinho Eu vou lutar Te implorar O seu carinho O seu carinho Eu vou comer na sua mão Adoro quando me chamar de amorzinho Você é o meu bebê Meu moranguinho A melhor parte da canção Você é Deixa pra lá Vem me amar Meu amorzinho Eu vou lutar Te implorar O seu carinho Eu vou comer na sua mão Adoro quando me chamar de amorzinho Você é O meu bebê Meu moranguinho A melhor parte da canção Você é O meu refrão Não jogue fora esse amor Por favor Meu anjo Esse é sucesso Os Xeripes Acervonews.net Ah, queria tanto te encontrar Queria poder te falar O quanto eu amo você Ah, sem você eu não vou ficar Saudade vai me machucar Eu não posso te perder Um grande amor assim Eu não vou encontrar Quero ficar com você Pra sempre te amar Um grande amor assim Eu não vou encontrar Quero ficar com você Pra sempre te amar Te amo Te quero Te amo Te quero Te quero Te quero Essa pra se apaixonar Sucesso Ah, queria tanto te encontrar Queria poder te falar O quanto eu amo você Ah, sem você eu não vou ficar Saudade vai me machucar Eu não posso te perder Um grande amor assim Eu não vou encontrar Quero ficar com você Pra sempre te amar Um grande amor assim Eu não vou encontrar Quero ficar com você Quero ficar com você Pra sempre te amar Te amo Te quero Te amo Te quero Te quero Te quero Te quero Te quero Não jogue por esse amor Por favor Meu anjo Sol Traz e volta a lua pra mim Ela sabe os meus desejos Ela sabe tudo sobre mim O serifes Depois de quando o sol Teve a volta da lua A volta da lua Eu olhava as estrelas No meio da rua No meio da rua Depois de quando o sol Teve a volta da lua A volta da lua Eu olhava as estrelas No meio da rua No meio da rua A lua tá Me perseguindo em qualquer lugar Não sai mais da minha vida Não tem como eu escapar A lua tá Me perseguindo em qualquer lugar Não sai mais da minha vida Não tem como eu escapar Sol Traz e volta a lua pra mim Ela sabe os meus desejos Ela sabe tudo sobre mim Sol Estou pedindo pra ela voltar Pra lembrar a noite com ela Só ela sabe me dançar lá Eu quero a volta da lua A volta da lua A volta da lua Eu quero a volta da lua A volta da lua A volta da lua A lua tá A lua tá Me perseguindo em qualquer lugar Me perseguindo em qualquer lugar Não sai mais da minha vida Não tem como eu escapar Quero a volta da lua A volta da lua A volta da lua Eu quero a volta da lua A volta da lua A volta da lua Eu quero a volta da lua Eu quero a volta da lua Eu quero a volta da lua Acervo News.net E eu tava na noite com a galera Comendo água, fazendo a festa Flaguei do lado tinha uma gatinha De mini saia, uma gracinha Ficou me olhando, quase me pegando danadinha E eu imaginando aquela cinturinha Ficou me olhando, quase me pegando danadinha E eu quase beijando aquela boquinha E ai, 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 eu juro que eu tento Ai, 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 eu tô que não me aguento Ai, 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 eu juro que eu tento Ai, 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 eu tô que não me aguento Eu não estou na pista, tô namorando Juro que eu tento ser fiel Mas você me provoca, dançando a rocha Eu quero te pegar e vem comigo assim, ó E ai, 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 eu juro que eu tento Ai, 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 eu tô que não me aguento Ai, 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 eu juro que eu tento Ai, 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 eu tô que não me aguento Gata, corre pra mim ver E gata, corre, vem pra cima que eu tô querendo E ai, 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 eu juro que eu tento Ai, 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 eu tô que não me aguento Ai, 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 eu juro que eu tento Ai, ai, eu tô que não me aguento Cocoburgo Produções A pancada é do Pauvão O Xerife, Xerife O Passa lá na rua, fazendo biquinho Provoca todos os homens, com esse seu corpinho Eu sou o primeiro a te dar cantada Os cara brigam por você pra ver quem é O primeiro a te dar uma paqueira Das mina piram e dão uma olhada Todas com inveja que você é desejada Você quer ver o Mubuca quando ela chega na balada Para tudo e o DJ para e fala Olha que mulher essa Ela passou, botou na boca, de curto em um short Essa nega é top, essa nega é top Buscarem doida quando vem ela na pop Essa nega é top, essa nega é top O Passa lá na rua, fazendo biquinho Provoca todos os homens, com esse seu corpinho Eu sou o primeiro a te dar cantada Os cara brigam por você pra ver quem é O primeiro a te dar uma paqueira das mina piram e dão uma olhada Todas com inveja que você é desejada Você quer ver o Mubuca quando ela chega na balada Para tudo e o DJ para e fala Olha que mulher essa Ela passou, botou na boca, de curto em um short Essa nega é top, essa nega é top Os carim doida quando vem ela na pop Essa nega é top, essa nega é top Ela passou, botou na boca, de curto em um short Essa nega é top, essa nega é top Os carim doida quando vem ela na pop Essa nega é top, essa nega é top Nega Top é pra vocês de todo o Brasil A pancada é do Pompão E esse é pra tocar no seu coração Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão despencar Se não me amar Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão despencar Se não me amar Até o meu chão sumiu Desde que você partiu Novamente eu sinto essa dor De encarar o fim do nosso amor Com você ao meu lado era tudo tão perfeito Eu sentia o amor aqui dentro do peito Passa o tempo que passar Eu sempre vou te amar Uma história tão linda não pode se acabar Numa noite de verão eu pedi a sua mão E o inverno chegou junto com a solidão Já não sei o que fazer Minha vida é só chorar Eu não vivo sem você Pois nasci pra te amar Até o meu chão sumiu Desde que você partiu Novamente eu sinto essa dor De encarar o fim do nosso amor Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão despencar Se não me amar Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão despencar Se não me amar Oh, xerifes Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão despencar Se não me amar Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão despencar Se não me amar Até o meu chão sumiu Desde que você partiu Novamente eu sinto essa dor De encarar o fim do nosso amor Com você ao meu lado era tudo tão perfeito Eu sentia o amor aqui dentro do peito Passa o tempo que passar Eu sempre vou te amar Uma história tão linda não pode se acabar Numa noite de verão Eu pedi a sua mão E o inverno chegou Junto com a solidão Já não sei o que fazer Minha vida é só chorar Eu não vivo sem você Pois nasci pra te amar Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão despencar Se não me amar Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão despencar Se não me amar Nossas brigas duram Menos que cinco minutos Basta um toque seu Pra me acalmar Em um segundo eu esqueço de tudo Nossos erros tão pequenos Fortalece os nossos sentimentos Nossos medos Desencontros Não se compara o nosso amor absoluto Não há nada que supere a boa da gente Não há nada que nos faça indiferente Não há nada que resista a esse amor Que a gente sente Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora E casa outra vez Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora E casa outra vez Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora E casa outra vez Sucesso! Os xerifes E burra, e burra, vai! Acervo News.net Nossas brigas Duram Menos que cinco minutos Basta um toque seu Pra me acalmar Em um segundo eu esqueço de tudo Nossos erros tão pequenos Fortalece os nossos sentimentos Nossos medos Nossos medos Desencontro Não se compara O nosso amor absoluto Não há nada Que supere Amor da gente Não há nada Que nos faça indiferente Não há nada Que resista a esse amor Que a gente sente Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora E casa outra vez Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora, se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora e casa outra vez Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora, se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora e casa outra vez Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separada, bora, e volta outra vez Balão! Vem com os xerifes Que a pancada é do povão Acervo News.net Eu não posso ficar sem te ver, eu sei Eu não consigo ficar sem você, me apaixonei O meu coração dispara, começa a bater mais forte Pois eu me enlouqueço de tanto te amar O mundo gira, gira, eu saio ao seu encontro Terá meu corpo pra sempre seu Eu quero sempre estar presente e sempre aqui Pertinho de você Eu sempre vou estar colado em você E nunca mais vou te deixar Eu quero o seu amor Só o seu amor Sempre o seu amor Só o seu amor Nos teus olhos Eu me encontrei Te encontrei No meu sonho Me apaixonei Me apaixonei E eu só quero que me ame mais Eu não quero que me ame mais Eu não quero que me ame mais Tanto te amar O mundo gira, gira, eu saio ao seu encontro Terá meu corpo Terá meu corpo pra sempre seu Eu quero que me ame mais 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 Só o seu amor Quero o seu amor Seu amor Seu amor Quero o seu amor Seu amor Seu amor Acervonews.net O tempo para quando eu penso em nós A minha voz Por um silêncio Esses minutos que ficou aqui Parado assim Em meu pensamento Esses minutos longe de você É uma eternidade sem te ter Não dá pra esperar Você já faz parte de mim E o pensamento é seu Será que me esqueceu? É por você que eu chamo Sou todo seu Esse momento é meu De te dizer te amo Vem com os jerifes Que a pancada é do bombão Se apaixone, vá O tempo para quando eu penso em nós A minha voz Por um silêncio Esses minutos que ficou aqui Parado assim Meu pensamento é meu Meu pensamento é seu Será que me esqueceu? É por você que eu chamo Sou todo seu Esse momento é meu Esse momento é meu De te dizer te amo Meu pensamento é seu Será que me esqueceu? É por você que eu chamo Sou todo seu Esse momento é meu De te dizer te amo Os jerifes Os jerifes Convida todo mundo Pra balada parceiro Porque a pancada é do bombão Chegando na balada Eu te vi dançar Me aproximi mesmo Sabendo que não podia rolar Era um tal de rebolado Quero muito aprender Oh menina Me ensina como é que eu vou fazer Com uma voz tão sensual No meu ouvido ela falou Calma Tem que ter gingado o seu doutor Com uma voz tão sensual No meu ouvido ela falou Calma Tem que ter gingado o seu doutor Rebola Rebola sim, faz sim Rebola sim pra mim Vai, vai Rebola gostosinho Rebola sim, faz sim Rebola sim pra mim Vai subindo e vai descendo Arrochando bem assim Rebola sim, faz sim Rebola sim pra mim Vai, vai Rebola gostosinho Rebola sim, faz sim Rebola sim pra mim Vai subindo e vai descendo Arrochando bem assim Chegando na balada Eu te vi dançar Me aproximi mesmo Sabendo que não podia rolar Era um tal de rebolado Quero muito aprender Oh menina, me ensina Como é que eu vou fazer Com uma voz tão sensual No meu ouvido ela falou Calma Tem que ter gingado o seu doutor Com uma voz tão sensual No meu ouvido ela falou Calma Tem que ter gingado o seu doutor Rebola Rebola sim, faz sim Rebola sim pra mim Papai Rebola gostosinho Rebola sim, faz sim Rebola sim pra mim Vai subindo e vai descendo Arrochando bem assim Rebola sim, faz sim Rebola sim pra mim Vai, vai Rebola gostosinho Rebola sim, faz sim Rebola sim pra mim Vai subindo e vai descendo Arrochando bem assim Rebola sim, faz sim Rebola sim pra mim Vai, vai, rebola, gosto sim Rebola sim, faz sim, rebola sim pra mim Vai subindo e vai descendo a rocha bem assim Rebola sim, faz sim, rebola sim pra mim Vai, vai, rebola, gosto sim Rebola sim, faz sim, rebola sim pra mim Vai subindo e vai descendo a rocha bem assim Acervonews.net 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 No meio da rua, no meio da rua A lua tá me perseguindo em qualquer lugar Não sai mais da minha vida, não tem como eu escapar A lua tá me perseguindo em qualquer lugar Não sai mais da minha vida, não tem como eu escapar Só, traz de volta a lua pra mim Ela sabe os meus desejos, ela sabe tudo sobre mim Só, estou pedindo pra ela voltar Pra lembrar notícias com ela, só ela sabe me cancelar Eu quero a volta da lua, a volta da lua Eu quero a volta da lua, a volta da lua, a volta da lua A lua tá me perseguindo em qualquer lugar Não sai mais da minha vida, não tem como eu escapar A lua tá me perseguindo em qualquer lugar Não sai mais da minha vida, não tem como eu escapar Quero a volta da lua, a volta da lua A volta da lua Eu quero a volta da lua, a volta da lua A lua tá me perseguindo em qualquer lugar A lua tá me perseguindo em qualquer lugar E eu tava na noite com a galera Comendo água, fazendo a festa Flaguei do lado tinha uma gatinha De mini saia, uma gracinha Ficou me olhando quase me pegando danadinha E eu imaginando aquela cinturinha Ficou me olhando quase me pegando danadinha E eu quase beijando aquela boquinha E ai, 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 eu juro que eu tento Ai, 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 eu tô que não me aguento Ai, 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 eu juro que eu tento Ai, 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 eu tô que não me aguento Eu não estou na pista Tô namorando Tô namorando, juro que eu tento ser fiel Mas você me provoca Dançando a roça Eu quero te pegar E vem comigo assim, ó E ai, 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 eu juro que eu tento Ai, 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 eu tô que não me aguento Ai, 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 eu juro que eu tento Ai, 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 eu tô que não me aguento Gata, corre pra me ver E gata, corre, vem pra cima que eu tô querendo E gata, corre, vem pra cima que eu tô te querendo E gata, corre, vem pra cima que eu tô querendo E gata, corre, vem pra cima que eu tô te querendo E ai, 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 eu juro que eu tento Ai, 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 eu tô que não me aguento Ai, 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 eu juro que eu tento Ai, ai, eu tô que não me aguento Cocobogo Produções A pancada é do Pão Vão O Xerife, Xerife O Passa lá na rua fazendo biquinho Provoca todos os homens com esse seu corpinho Eu sou o primeiro a te dar cantada Os caras brigam por você pra ver quem é o primeiro A te dar uma paquerada As mina pira e dá uma olhada Todas com inveja que você é desejada Você quer ver o Mubuca Quando ela chega na balada Para tudo e o DJ Para e fala Olha que mulher essa Ela passou, botou na boca De curto em um short Essa nega é top Essa nega é top Os caras e doida quando vem ela na pop Essa nega é top Essa nega é top O Passa lá na rua fazendo biquinho Provoca todos os homens com esse seu corpinho Eu sou o primeiro a te dar cantada Os caras brigam por você pra ver quem é o primeiro A te dar uma paquera das mina pina E dá uma olhada, todas com inveja que vou Se precisar a gente briga, chora, volta mais uma vez Separa, namora, se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora, e casa outra vez Se precisar a gente briga, chora, volta mais uma vez Separa, namora, e volta outra vez Vem com os xerifes Que a pancada é do povão Eu não posso ficar sem te ver, eu sei Eu não consigo ficar sem você, me apaixonei O meu coração dispara, começa a bater mais forte Pois eu me enlouqueço de tanto te amar O mundo gira, gira, eu saio ao seu encontro Terá meu corpo pra sempre seu Eu quero sempre estar presente e sempre aqui Pertinho de você Pra sempre vou estar colado em você E nunca mais vou te deixar Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Só o seu amor Sempre o seu amor Só o seu amor Nos teus olhos Eu me encontrei Te encontrei No meu sonho Me apaixonei Me apaixonei E eu só quero que me ame mais Eu não quero que me diga vai Eu só quero que me ame mais E eu não quero que me diga vai Bye, bye O meu coração dispara, começa a bater mais forte Pois eu me enlouqueço de tanto te amar O mundo gira, gira, eu saio ao seu encontro Terá meu corpo pra sempre teu Eu quero sempre estar presente e sempre aqui Pertinho de você Pra sempre vou estar colado em você E nunca mais vou te deixar Eu quero o seu amor Só o seu amor Sempre o seu amor Só o seu amor Quero o seu amor Seu amor Seu amor Quero o seu amor 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 O tempo para quando eu penso em nós A minha voz Por um silêncio Esses minutos que ficou aqui Parado assim Em meu pensamento Esses minutos longe de você É uma eternidade sem te ter Não dá pra esperar Você já faz parte de mim Meu pensamento é seu Será que me esqueceu? É por você que eu chamo Sou todo seu Esse momento é meu De te dizer te amo Meu pensamento é seu Será que me esqueceu? É por você que eu chamo Sou todo seu Esse momento é meu De te dizer te amo Vem com os xerifes Que a pancada É do povão Se apaixone, vá O tempo para quando eu penso em nós A minha voz Por um silêncio Esses minutos que ficou aqui Parado assim Parado assim É meu pensamento Esses minutos longe de você É uma eternidade sem te ter Não dá pra esperar Você já faz parte de mim Meu pensamento é seu Será que me esqueceu? É por você que eu chamo Sou todo seu Esse momento é meu De te dizer te amo Meu pensamento é seu Será que me esqueceu? É por você que eu chamo Sou todo seu Esse momento é meu De te dizer te amo Meu pensamento é seu Será que me esqueceu? É por você que eu chamo Sou todo seu Esse momento é meu De te dizer te amo Meu pensamento é seu Será que me esqueceu? É por você que eu chamo Sou todo seu Esse momento é meu De te dizer te amo O serifes O serifes Convida todo mundo pra balada, parceiro Porque a pancada é do povão Chegando na balada Eu te vi dançar Me aproximei mesmo Sabendo que não podia rolar Era um tal de rebolado Quero muito aprender Ó menina, me ensina Como é que eu vou fazer Com uma voz tão sensual No meu ouvido Ela falou Calma Tem que ter gingado O seu doutor Com uma voz tão sensual No meu ouvido Ela falou Calma Tem que ter gingado O seu doutor Rebola Rebola sim, faz sim Rebola sim pra mim Vai, vai Rebola gostosinho Rebola sim, faz sim Rebola sim pra mim Vai subindo e vai descindo Arranchando bem assim Rebola sim, faz sim, faz sim Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sucesso, meu padrão Os jerifes Acervo News.net Andei e meios, liguei Saudade não encontrei Na sua casa deixei meu coração Corri atrás, procurei Deus sabe o quanto eu busquei Te via nas melodias das canções No teu beijo tem veneno Eu vou me matar Seu corpo é atração Só de pensar me faz pirar Vem caminhar pequena Eu tô carente de você Inspiro o seu ar Esqueça as mágoas E vem me amar Deixa pra lá Vem me amar Meu amorzinho Eu vou lutar Te implorar O seu carinho Eu vou comer Na sua mão Adoro quando me chamar De amorzinho Você é o meu bebê Meu moranguinho A melhor parte da canção Você é o meu refrão Mandei e-mails, liguei Saudade não encontrei Na sua casa deixei meu coração Corri atrás, procurei Deus sabe o quanto eu busquei Te via nas melodias das canções No teu beijo tem veneno Nele eu vou me matar Seu corpo é atração Só de pensar me faz pirar Vem caminhar pequena Eu tô carente de você Respiro o seu ar Esqueça as mágoas E vem me amar Deixa pra lá Vem me amar Meu amorzinho Eu vou lutar Te implorar O seu carinho Eu vou comer Na sua mão Adoro quando me chamar De amorzinho Você é o meu bebê Meu moranguinho A melhor parte da canção Você é o meu refrão Não jogue fora esse amor Por favor Meu anjo Esse é sucesso Os Xeripes Acervonews.net Ah Queria tanto te encontrar Queria poder te falar O quanto eu amo você Ah Sem você eu não vou ficar Saudade vai me machucar Eu não posso te perder Um grande amor assim Eu não vou encontrar Quero ficar com você Pra sempre te amar Um grande amor assim Eu não vou encontrar Quero ficar com você Pra sempre te amar Te amo Te amo Te quero Te amo Te amo Te quero Te amo Te amo O quanto eu amo você Sem você eu não vou ficar Saudade vai me machucar Eu não posso te perder Um grande amor assim eu não vou encontrar Quero ficar com você Pra sempre te amar Um grande amor assim eu não vou encontrar Quero ficar com você Pra sempre te amar Te amo Te quero Te amo Te quero Não jogue por esse amor Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Sucesso, meu patrão Não é justo nunca mais Chama eu só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Por que não quer me atender Se fez no meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 alô Sucesso Um abraço meu amigo, Rodrigo Ferraz Estourado Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Liga ou não, me atende mais Chama eu só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Não vai doer, não vai não Alô, alô Alô, alô Diz o alô meu coração Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Alô Te esquecer não consigo Alô, alô Não vai doer, não vai não Não vai doer, não vai não Alô, alô 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 desvalou meu coração Alô Por você Sozinho Sem ninguém Ele está só Meu coração Está só Sucesso Os Xeripes O que que eu vou fazer Se você for embora Como vou contar para o meu coração Que bate toda hora te chamando Ele não aguenta a solidão Nessa hora não tem esse que não chora Quando vê alguém que ama dando fora Dói, 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 dói o coração Se eu pudesse voltar o passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Meu coração está só O que que eu vou fazer se você for embora? Como vou contar para o meu coração Que bate toda hora? Que bate toda hora te chamando Ele não aguenta a solidão Então nessa hora Nessa hora não tem esse que não chora Quando vê alguém que ama dando fora Dói, 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 dói o coração Se eu pudesse voltar o passado Sozinho, faria tudo Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde o amor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Você é desejada Você quer ver o muvulgar Quando ela chega na balada Para tudo E o DJ Para e fala Olha que mulherça Ela passou, botou na boca De curto em um short Essa nega é top Essa nega é top Os carim doida Quando vê ela na pop Essa nega é top Essa nega é top Ela passou, botou na boca De curto em um short Essa nega é top Essa nega é top Os carim doida Os carim doida Quando vê ela na pop Essa nega é top Essa nega é top Nega é top Nega é top É pra vocês De tudo Brasil A pancada É do Pompão E esse é pra tocar No seu coração No seu coração Vai acabar Parece que as estrelas do céu Vão despecar Se não me amar Até o meu chão sumiu Desde que você partiu Novamente eu sinto essa dor De encarar o fim do nosso amor Com você ao meu lado Era tudo tão perfeito Eu sentia o amor Aqui dentro do peito Passa o tempo que passar Eu sempre vou te amar Uma história tão linda Não pode se acabar Numa noite de verão Eu pedi a sua mão E o inverno chegou Junto com a solidão Já não sei o que fazer Minha vida é só chorar Eu não vivo sem você Pois nasci pra te amar Até o meu chão sumiu Desde que você partiu Novamente eu sinto essa dor De encarar o fim do nosso amor Mas uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu Vão despecar Se não me amar Mas uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu Vão despecar Se não me amar Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu Vão despecar Se não me amar Mas uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu Vão despecar Se não me amar Até o meu chão sumiu Desde que você partiu Novamente eu sinto essa dor De cara ao fim do nosso amor Com você ao meu lado Era tudo tão perfeito Eu sentia o amor Aqui dentro do peito Passa o tempo que passar Eu sempre vou te amar Uma história tão linda Não pode se acabar Numa noite de verão Eu pedi a sua mão E o inverno chegou Junto com a solidão Já não sei o que fazer Minha vida é só chorar Eu não vivo sem você Pois nasci pra te amar Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu Vão despecar Se não me amar Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu Vão despecar Se não me amar Nossas brigas duram Menos que cinco minutos Basta um toque seu Pra me acalmar Em um segundo eu esqueço de tudo Nossos erros Tão pequenos Fortalece os nossos sentimentos Nossos medos Desencontros Não se compara o nosso amor absoluto Não há nada Não há nada que supere a boa da gente Não há nada que nos faça indiferente Não há nada que resista a esse amor Que a gente sente Se precisar a gente briga Chora Volta mais uma vez Separa Namora E casa Outra vez Se precisar a gente briga Chora Volta mais uma vez Separa Namora E casa Outra vez Se precisar a gente briga Chora, bota mais uma vez Separada, mora e casa outra vez Sucesso! Os xerifes! E tu, e tu, vai! Acerro News.net Nossas brigas duram menos que cinco minutos Basta um toque seu pra me acalmar Em um segundo eu esqueço de tudo Nossos erros tão pequenos Fortalece nossos sentimentos Nossos medos de se encontro Não se compara o nosso amor absoluto Não há nada que supere o amor da gente Não há nada que nos faça indiferente Não há nada que resista a esse amor Que a gente sente Se precisar a gente briga Chora, bota mais uma vez Separa, demora e casa outra vez Se precisar a gente briga Chora, bota mais uma vez Separa, demora Se precisar a gente briga Chora, bota mais uma vez Separa, demora e casa outra vez Se...